Que pedido que tenho A lume esquino e a taliare Tudo um po' mais apiri Como moro batia E se feram a lume coris A lume esquino e a taliare A lume esquino e a taliare Que pedido que tenham Que pedido que tenham A lume esquino e a taliare Não tem governor esta sera Não tiro lá do fila Não zangare o meu amador Se não dá a faca fora Abrei-se a dar-te mantini O meu teu beckio vede Só tu se l'amoricchio grande Só tu se l'amemita Stupido, te prego Fá-me passá-me Se não resta o balcone Não te fará aspettar Não sei quanto desidero Dei tuoi carizzi Que sono dalle quali Alle tuoi petizzi Não me devaio esta seta Se não viro na tua figura Que tu sacri de mamãe Se não dá a faca fora Abrei-se a dar-te mantini O meu teu beckio vede Só tu se l'amoricchio grande Só tu se l'amemita Abrei-se a dar-te mantini Abrei-se a dar-te mantini Abrei-se a dar-te mantini Abrei-se a dar-te mantini Abrei-se a dar-te mantini